Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Para você que está visitando o canal pela primeira vez, corre aqui abaixo do vídeo, se inscreva, ative aquele sininho de notificações para o YouTube entender que você quer receber os nossos conteúdos de primeira mão. E se tiver gostando dos nossos conteúdos, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Fazendo isso, você apoia o nosso canal e ajuda a gente a continuar divulgando conteúdos para vocês. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar sequência à nossa playlist relacionada a comandos elétricos. Então, conforme vocês podem observar aqui, a gente está com o nosso espelho do nosso painel e o nosso projeto, assim como quaisquer projeto, sofre algumas alterações durante a montagem. Então, a gente definiu as medidas aqui do nosso espelho do nosso painel, onde a gente vai montar na bancada esse painel aqui, esse layout. Então, a gente está utilizando canaleta 30x30 num painel no qual a gente vai utilizar o espaço de 600 milímetros de largura e de comprimento 800 milímetros, ou seja, 80 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura. Então, aqui um espaço entre uma canaleta e outra, de ponta a ponta, a gente vai ter o de 280 milímetros, ou seja, 28 centímetros. Ah, mas por que você vai utilizar esse vão muito grande aqui? Porque a gente já está prevendo a instalação de uma fonte de 24 volts aqui, só para adiantar para vocês. Então, o vão de baixo aqui a gente diminuiu, colocou 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. E no vão aqui onde vai ficar o trilho, a gente vai colocar aquele trilho que ele tem uma inclinação, a gente optou em utilizar um vão aqui de 120 milímetros, beleza? Então, a gente vai começar e mostrar para vocês algumas técnicas de como fazer esse ângulo aqui da canaleta. Esse ângulo aqui de 45. Mas você deve se perguntar, ou deve falar, mas existe um padrão dizendo que tem que fazer esse ângulo aí? Então, pessoal, não tem esse padrão. Quem define isso aí é quem está montando o projeto, está definindo o projeto. É só a questão de acabamento mesmo. Se você não quiser optar por colocar o ângulo de 45, você pode colocar a canaleta reta mesmo. Mas muitos aí, a maioria vai concordar comigo que o ângulo de 45 grau dá um acabamento bem melhor aí no seu projeto. Então, a gente está aqui com a nossa canaleta 30 por 30. Mas por que 30 por 30? Então, ela tem 30 de altura por 30 de largura, ok? Então, a gente define as medidas da canaleta dessa forma. A gente optou em utilizar essa de 30 por 30 em função dela, a gente utilizar pouco cabeamento aqui. Então, a gente acha que vai acomodar os cabos que a gente vai utilizar nos nossos projetos aqui, nas nossas videoaulas, que vai acomodar os cabos de forma bem legal aí. Então, a função da canaleta é essa, é acomodar os cabos aqui e, através da tampa, evitar com que os cabos venham para fora. Então, vamos para o foco do vídeo. O vídeo de hoje é para a gente ensinar para vocês algumas técnicas aqui de prática, para você estar fazendo um ângulo de 45 grau, para uma canaleta encaixar na outra. Então, de modo geral, você tem que fazer o ângulo no mesmo sentido, com o auxílio de uma ferramenta, que é muito utilizada em obras, em macenaria, e na área da elétrica, é o esquadro. Ele vem com... Aí você deve se perguntar, mas como eu faço o ângulo de 45, tendo em vista que o esquadro tem um ângulo de 90? Então, pessoal, aqui tem uma aba aqui, ó, aqui no esquadro aqui, que você consegue encostar essa aba ali, ó, na quina da canaleta, e você consegue proporcionar um ângulo, como vocês podem observar. Então, como a gente quer um ângulo de 45, a gente tem que bem pressionar ela aqui, ó. A gente só vai pressionar ela bastante aqui, ó, porque na hora que a gente for cortar a outra, ela tem que encaixar perfeitamente. Então, chega aqui, ó, bem aqui na quina aqui, ó, bem na ponta mesmo, com o auxílio de uma caneta aqui, e você marca. Essa caneta aqui não está... está muito forte, mas a gente vai marcar assim mesmo. Então, conforme vocês podem observar, ó, a gente marcou aqui um ângulo de 45 graus. Então, na outra extremidade, que a gente tem ali de 600, a gente vai marcar aqui agora, com o auxílio de uma treina, a gente vai marcar um ângulo de 90 aqui agora com 60 aqui, ó. Então, vou marcar aqui, ó, que vai ser a largura, e com o auxílio do... do meu esquadro, eu vou fazer uma marcação de 90 aqui, ó. Beleza? Aí, agora eu estou com a marcação de 90 graus, eu tenho que fazer o ângulo igual esse ângulo aqui, ó. Para que quando eu for fixar a minha canaleta lá no meu espelho, a outra canaleta que vai vir aqui na vertical, que essa aqui vai ser instalada na horizontal, vir na vertical, ela encaixar perfeitamente aqui. E a outra também. Então, o ângulo da de lá, dessa ponta aqui no qual a gente marcou com 90 graus, a gente vai ter que fazer também da mesma forma que a gente fez do de lá. Então, a gente vai utilizar o esquadro de forma vestida aqui, ó. Ok? Então, a gente vem aqui, encosta ele aqui, ó. Essa aba que tem aqui nele aqui, ó, encosta na canaleta, faz uma pressão aqui para ele não se mexer, e vem e pega bem na espessura ali mesmo, bem na quina mesmo ali, ó. Viu que ficou bem definido aqui, bem alinhado? Aí você vem e risca aqui. Beleza? Agora eu tenho duas partes com ângulo de 45 graus. Então, com o auxílio da serrinha, que é o arco de serra, a gente vai fazer o corte aí. Essas ferramentas é essencial para você que quer se tornar um eletricista montador de painéis, né? E acrescentar ainda mais aí a sua renda, né? Então, a gente vai fazer o corte aqui da canaleta e vai mostrar para vocês como é que ficou. Então, para não tornar o vídeo muito extenso, a gente decidiu cortar e mostrar para vocês já cortado. A gente só queria fazer uma observação, pessoal, que essa técnica aqui, esses conceitos de paeletricista montador de painel, requer muita prática, né? E, com o decorrer do tempo, você vai adquirindo habilidade para estar fazendo isso. Então, a gente mostrando esses conceitos e como é fazer na prática, você não vai cometer o erro de cortar o ângulo aqui invertido, como na maioria dos casos acontece com quem não tem experiência. Inclusive, isso aconteceu comigo, beleza? Esse mesmo processo aqui, a gente vai mostrar aqui como é que ficou aqui em uma das extremidades e aqui na outra extremidade ficou da mesma forma. Ou seja, ela está no mesmo ângulo aqui, ó, de 45 para estar fazendo o encaixe das outras canaletas que vão vir aqui na horizontal, beleza? Na vertical, que essa daqui a gente vai fixar ela no espelho na horizontal e a gente vai fazer o acabamento das outras aqui na vertical, beleza? Então, o mesmo processo vocês vão ter que fazer na tampa, na parte que vem encaixar aqui em cima. A gente vai cortar para vocês e vai mostrar para vocês como é que vai ficar o encaixe aqui depois, beleza? Então, fizemos o corte, seguimos o mesmo procedimento que a gente fez da parte onde vai acomodar os cabos e na sequência a gente fez com a tampa no qual, assim que você passar todos os cabos disponíveis no circuito no qual você vai montar, então você pega e vai tampar aqui. Aí, conforme vocês podem observar, ó, ela vai se encaixar perfeitamente aqui, ó. Às vezes vai ficar uma questão de ajuste aqui, ó, de de repente ter que cortar uma pontinha aqui, mas é só questão de ajuste mesmo que você faz. Mas, de modo geral, conforme vocês podem observar, ó, essa parte que vai ficar na parte horizontal se encaixou perfeitamente a tampa na parte onde vai se acomodar a canaleta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essas técnicas aí que a gente utiliza. A gente só gostaria de ressaltar um detalhe. A parte no qual você vai cortar da tampa aqui, ó, tem que ser com a mesma dimensão da parte de baixo, senão vai dar problema. Então, conforme a gente cortou aqui com 600, que é 60 centímetros na trena, aqui também a tampa vai ter que ser com 60 centímetros pra casar certinho aqui, ó, senão não bate. É um dos erros aí que a maioria de quem tá começando a montar painel aí, comete. Mas, possa ser que durante a prática aí você adquirir experiência, pode ser que você cometa um erro ou outro, mas é normal. Mas o vídeo de hoje é pra tentar você evitar cometer esses erros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo que vai ser prático novamente.